O brigadeiro é realmente simples de fazer e muita gente inicia na confeitaria através dos brigadeiros gourmet. Mas o que muita gente não sabe é que esse docinho tem um alto potencial de vendas e que com esforço e dedicação ele pode se transformar num grande negócio e realmente fazer muito sucesso. Se você quer aprender como planejar e estruturar um negócio específico de brigadeiro gourmet de forma profissional, então continue assistindo esse vídeo que eu vou compartilhar com você o manual completo de brigadeiro para vender. Olá, eu sou a Angélica e esse é o Doce Renda na Cozinha. Esse é o nosso canal de marketing e vendas para confeitarias com conteúdo dinâmico aqui no YouTube. Então se você está chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever clicando no botão vermelho e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu publicar vídeo novo. Um dos primeiros produtos que fizeram sucesso na confeitaria trabalhando dessa mesma forma que eu vou te contar aqui nesse vídeo foi os bolos caseiros. As pessoas começaram a construir casas de bolos que se transformaram em grandes cafeterias gourmet e estão fazendo maior sucesso. E teve três critérios que todas essas pessoas seguiram e ainda seguem para fazer tanto sucesso assim com suas casas de bolos. E o primeiro deles é o foco em determinar e colocar com muita convicção que você vai trabalhar somente com bolos caseiros. Depois a diversidade, onde você tem que criar o maior número possível de produtos relacionados ao seu principal produto, que é o bolo caseiro. Então desde sabores, formatos, o máximo de opções que você tiver para oferecer para o seu cliente. E tudo isso faz com que você crie sua autoridade e torne-se referência na sua área de atuação, sendo a melhor pessoa que faz os bolos caseiros aí da sua região. E eu não só acho, mas também vejo cada dia mais produto fazendo sucesso trabalhando dessa forma. E com o brigadeiro não é diferente. Os espaços e confeitarias gourmet viraram grandes brigadeirias renomadas e estão fazendo maior sucesso vendendo brigadeiros de todas as formas possíveis. E existem alguns passos para chegar nesse nível e ter sucesso vendendo somente brigadeiros. E eu vou te contar agora quais são esses passos. Então se você já quiser saber, aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo, clicando no joinha, que assim eu sei que você está gostando do conteúdo e posso fazer mais vídeos como esse. Então vamos lá. O primeiro passo é saber que o seu foco são os brigadeiros. E isso talvez implique em você ter que recusar clientes, recusar pedidos. Por mais estranho que isso pareça, né? Perder vendas. Sim, senão você pode desviar o propósito da sua marca. Se o seu propósito é uma brigadeiria gourmet e se tornar referência em brigadeiros, talvez seja preciso você cancelar, sim, alguns pedidos, algumas encomendas de clientes que queiram outros produtos que estão fora aí do que você faz e do que é o seu carro-chefe. O segundo passo é ser criativo. Como eu falei sobre diversidade, você precisa criar o maior número de opções possíveis. E criatividade a gente exerce, sim, mesmo que você pense em não ter tanta criatividade assim, você consegue pesquisar, se inspirar, buscar aí referências e também praticar, né? Testar e arriscar mesmo fazer novas receitas que você vai conseguir desenvolver novos produtos através aí do seu brigadeiro. O terceiro passo é ter uma grade gigantesca de opções. Puxando um pouquinho aqui da parte de diversidade, você tem que ter um menu recheado de opções para fazer com que o seu cliente sinta a vontade de vir até você. Ele sempre vai ter novos produtos para experimentar, então você tem que ter um menu bem recheado de opções para oferecer para o seu cliente. O quarto passo é acompanhar as tendências do mercado. A gente sabe que esses produtos famosos estão entrando cada vez mais na confeitaria. leite ninho, nutella, óleo, ovo maltine. São produtos de marcas famosas que entram aí nas suas próprias receitas, você consegue adaptar e incluir tudo isso dentro do seu produto. Então você tem que estar acompanhando todos os lançamentos e assim que essas marcas lançarem qualquer produto, você corre e faz um lançamento também aí do seu brigadeiro nesse sabor especial. Isso chama muita atenção, atrai os clientes, desperta neles o interesse em consumir o seu produto. Então é mais uma opção que vai te fazer ter sucesso aí no seu negócio. O quinto passo é levar a sua marca para todo lugar possível. Não é porque você vai ter um espaço físico para vender brigadeiros gourmet ou que você vá fazer em casa e atender somente com entregas que você não pode levar a sua marca aí para outros lugares. Então pense sim em pegar encomendas para a festa, desde que seja de brigadeiros, aposte na divulgação da sua marca, coloque seu contato em todas as suas embalagens, nas suas forminhas, nas suas caixas, entregue panfletos, cartão de visita, o máximo que você puder espalhar a sua marca, o seu negócio que você precisa fazer. E o sexto passo não deixa de ser mais que a sua obrigação, que é entregar os melhores brigadeiros que possam existir. Se você vai trabalhar só com brigadeiros e quer se tornar referência, ter a sua brigadeiria gourmet, você precisa entregar os melhores brigadeiros que você puder e que existam aí na sua região. Então se capacite, estude, teste novas receitas, troque os ingredientes, faça opções diferentes e tenha certeza que o seu produto está bom o suficiente e a altura do que o seu cliente merece. E nós temos a nossa parceira confeiteira especialista em brigadeiros, que é a Marcia Toso. E ela é especialista exatamente em brigadeiros atrativos, diferentes e criativos. Hoje, a sua missão é desenvolver novas receitas, acompanhar as tendências e criar produtos espetaculares. É inacreditável os brigadeiros que a Marcia faz. Os brigadeiros nem parecem que foram feitos em casa de forma artesanal. São realmente perfeitos e impecáveis. E você também tem agora a oportunidade de aprender com a Marcia. Ela criou um material online completo e profissional com videoaulas passo a passo, onde ela vai ensinar todo o processo de preparo, textura e pontos corretos do brigadeiro. Ela também ensina receitas inéditas com ingredientes selecionados, ensina como manusear, armazenar todos esses ingredientes. E também com vasta experiência em empreendedorismo, a Marcia também te conta um pouquinho sobre toda a estruturação do seu negócio para trabalhar com brigadeiros. Vai te dar aí uma visão empreendedora de sucesso, te ajudar nos cálculos e também nas vendas do seu produto. Eu estou deixando o link aqui na descrição do site oficial da Marcia, para você conhecer esse material dela. Lá você pode fazer a sua inscrição e vai receber por e-mail um login e uma senha para acessar todo esse material profissional de brigadeiro gourmet. Se você quer realmente trabalhar com brigadeiros gourmet, isso aqui é tudo que você precisa para começar de forma profissional, de forma diferenciada, porque os seus produtos realmente são diferenciados. Ela ensina produtos únicos, que a gente não vê fácil em qualquer confeitaria por aí. Então aproveita, adquira o seu acesso nesse material para você também começar a edificar um profissional e fazer muito sucesso. Se você precisar, pode contar comigo. Deixe um comentário aqui abaixo, qualquer dúvida que você tenha. E a gente se fala no próximo vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto